Vagalumes Chegamos, chegamos, chegamos Eu vou pegar vocês também Ninguém vai fazer mal vocês Só não, só não, só não Só não, só não, só não Eles estão me juntando Ah, vamos embora, não sei o que é esse cara Ha, ha, ha Por isso que eu não peguei Eu falo, eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo